Primeiro-ministro, Tauru Matanruac alerta para o Comando Polícia Nacional Timor-Leste a sua vigilância máxima, que mantém a ordem pública e a capital dele. Primeiro-ministro, não-ministro interior, Tauru Matanruac, que lhe o comunicado imprensa nebe forçai o seu relação pública, gabinete do Primeiro-ministro. Terça-feira, negatete, sente triste, lamenta, não arrepende a violência do seu grupo jovem balão e a capital dele, nebe perturba a ordem pública, não se danxer necatec, também se o governo se desculpa para o público, quando vai perturba a sangue fere. Se o governo sente triste, lamentável, não arrepende a violência do seu grupo jovem balão e a capital dele, também não dar primeiro-ministro, justo desculpa, também perturba a ONU e Nenaman, comendade no cidadão Serni-Hakmatek, relaciona com a ONU, se o governo declara a violência nesse inimigo Bahama, não promete combater a sua violência do Lácon e a nação Timor-Leste. Além de não darmos o ministro interior, alerta a ONU para o Comando Polícia Nacional Timor-Leste, a tua vigilância máxima, onde mantém a ordem pública, liu-liu e a capital dele, não apelamos para a jovem sira atu-hakmatek, onde contribui para a estabilidade nacional, onde se o problema crime não acontece ou não, entrega para a justiça. Equipo Cobertura, GEMEN Obrigado. Obrigado.